O PCP requer a avocação a plenário da sua proposta sobre alteração ao regime das taxas moderadoras. Pese embora nestes últimos dois anos terem sido dados passos positivos no sentido da redução das taxas moderadoras e do alargamento das isenções, o PCP entende que é preciso ir mais longe. Designadamente repondo o regime de isenção dos doentes crónicos que existia antes das alterações introduzidas pelo governo PSD-CDS, ou seja, um regime de isenção centrado no doente e não na doença. Porque as doenças crónicas tornam o doente mais suscetível de desenvolver outras doenças, o PCP considera que só isentando o doente crónico se evita os custos e garante o acesso aos cuidados de saúde de que necessitam. É neste sentido que está formulada a proposta que agora avocamos. Se os senhores deputados querem mesmo melhorar a acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde e dar especial atenção aos doentes crónicos, têm aqui uma excelente oportunidade aprovando a nossa proposta.